Porque esse moleque vai ser o maior jogador do futebol mundial. E 60 milhões de dinheiro dele pinga! Quando surge Família Palmeiras, trouxe um cortezinho bacana do nosso Verdão aí dos canais Donos da Bola. Já quero deixar os cards para o pessoal de Donos da Bola, Grupo TV Bandeirantes, o Neto, como sempre, falando do Palmeiras, dessa vez aí chupando o dedo porque o Verdão destruiu ontem no segundo tempo e conseguimos uma vitória importante diante do Atlético Paranaense, que também tem um bom time, né rapaziada? O Neto falou do Verdão aí, falou do Hendrick especificamente. O Hendrick que fez o seu primeiro gol profissional, o moleque é fenômeno, o moleque é craque. E a tendência é que agora abriu a porteira. Será que abriu a porteira, torcida? Comenta aí sua opinião, beleza? Bora então para o vídeo que está muito importante aí. O Veloso também falando do Hendrick e os comentaristas falando do nosso Verdão. Fechou, rapaziada? Peço para fortalecer com o like aí, como sempre, no canal, deixando o seu joinha no vídeo, que é muito importante aqui no YouTube. E também inscreva-se no canal, rapaziada. Ajuda o GFOM a bater 50k de inscritos aí. É só apertar o botão vermelho em inscrever-se e ativar o sininho das notificações totalmente grátis. E você está me dando uma baita moral aqui, fechou? Bora lá então para o vídeo de hoje. Então esse menino vai ser, já é, um craque de bola, vai ser um fenômeno. Primeiro gol não foi dele. O primeiro gol foi de Scarpa, mas ele foi esperto pra caramba. E o Miguel. E está tudo certo, o problema é dele. O que pensar desse jogador em relação a tudo aí, Souza e ao Palmeiras, que pode ser campeão hoje, né? Se o Fluminense... E o Corinthians empatar. E o Corinthians empatar. Não, e o Inter empatar e o Corinthians empatar. Esse menino é um fenômeno, né? Como o Veloso falou, sempre jogou uma categoria acima da idade dele. É a esperança. Quando a gente vê jogadores assim, a gente tem esperança no nosso futebol ainda, né? Que os jogadores saem tão jovem, né? O problema é que ele não vai virar ídolo do Palmeiras, né? O problema é que ele vai ser igual o Kaká. Ele vai ser igual o Rodrigo, igual o Vinícius Júnior. O Jesus. O Gabriel Jesus, eles não viraram ídolos, né? Os jogadores assim, a gente vai ter que ver eles de longe. Infelizmente, futebol brasileiro, ele sempre foi assim. Esse Victor Roque aí do Atlético Paranaense. Esse é outro também. Pão na bola pra caramba. Esse é outro também. E uma história, né? A história dele é bonita pra caramba. A gente torce por ele pra que ele consiga ser um dos melhores do mundo aí. Porque é brasileiro e a gente tem que exaltar os brasileiros que estão aí levantando o nome do Brasil. Exalta a samba. Você tá muito correto. E aí, pra vocês... O que você tava indo, Canhão? Não, nada. Exaltar, né? O exaltar do Neto. Esse menino tem muito talento. Ele já mostrou que tem muita qualidade. Chega jogando com 16 anos no meio dos profissionais. Não se intimida. Toma porrada. Vai pra cima do zagueiro. Leva bronca. Dá bronca nos companheiros. Acha ruim. Quando acha que tem que achar ruim. Ele é acima da média. Pode crescer e deve crescer muito. E deve ser titular, por exemplo, da seleção. Então, nas duas próximas Copas. Não essa agora. Nas duas seguintes. Daqui a oito anos, enfim. É um talento. É um talento. E foi preparado muito bem pelo Abel Ferreira. Que esperou o momento certo de colocá-lo em campo, Neto. Eu até critiquei o Abel Ferreira, mas ele estava certinho. Parabéns, Abel Ferreira. Porque, por sinal, o Palmeiras é campeão brasileiro. Muito mais pelo Abel do que pelo próprio time, pra mim. O Henrique estava muito ansioso pra esse primeiro gol, né? Esse menino realmente tem um potencial impressionante, incrível. E agora, depois desse primeiro gol, eu acho que ele vai estar muito mais à vontade. Ainda tem muito a evoluir, muito a crescer e muito a ajudar o Palmeiras. Já que as contratações que vieram não encaixaram ainda. E esse menino vai começar a conquistar o espaço dele. É uma ótima revelação do Palmeiras. Eu também acredito que ele vai ficar muito... Vai ficar pouquíssimo tempo. Eu, Veloso, eu não sei quem são os empresários dele. Também não estou nem aí. É o seguinte. A multa, me parece que é 60 milhões de euros. Se não estiver errado. Se não estiver errado. O que eu estava lendo hoje no Twitter. Deixa eu ensinar o que eu mais gosto é o Twitter. Eu acho que tem 60 milhões. O Palmeiras tem que chegar e fazer o seguinte. Muda essa multa hoje. Dobra. Dobra pra 120 milhões de euros. Mesmo que vocês tenham que dar uma casa em Alphaville. Mesmo que você tenha que dar uma Ferrari pra ele. Mesmo que você tenha que dar um milhão pra ele por mês. Ó, nós vamos te dar um milhão. Mas a gente só vai te dar 200. 800, nós vamos deixar na poupança aqui pra você. Já deixa na Crefisa aí. É 60 milhões. É pouco. É dele pinga. Se vocês pegarem jogadores do Aston Villa, do Norte não sei o que, do West Ham. Esses caras custam mais do que o Hendrik. Com 24, 25 anos. Esse menino tem que ser melhor avaliado por vocês do Palmeiras. Senão vocês vão perder ele. Sabe como? O cara vai chegar aqui, do Paris Saint-Germain, vai botar o dinheiro e vai levar ele por 60 milhões de euros. E depois vende ele por 400. Porque esse moleque vai ser o maior jogador do futebol mundial. E 60 milhões de euros é dinheiro de pinga. Bom, família, esse foi o react de hoje do nosso Verdão. O Neto falando do Hendrik. Concorda com ele que 60 milhões de euros é dinheiro de pinga pelo Hendrik, rapaziada. Isso aí ultrapassa os 300 milhões de reais, tá? É na casa dos 350 a 360 milhões de reais pelo Hendrik, tá? E já estão vindo, inclusive, PSG de olho, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Então, ao meu ver aí, o que o Neto falou tem sentido. E essa multa do Palmeiras aí para o Hendrik também acha um valor muito abaixo, beleza? Tamo junto, família. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço. Avante palestra. Avante Palmeiras. Avante Palmeiras.